Boa noite, Brasil! Jalilão! Yeah! Me tem motivos pra sonhar Ou deixe-me só Pra pensar como seria bom Se eu fosse livre de verdade Me tem motivos pra sonhar Ou deixe-me só Pra pensar como seria bom Se eu fosse livre de verdade Mas não quer duvidar Qualquer dúvida Mas não quer duvidar Mas não quer duvidar De nós, de nós, de nós, de nós Jalilão, Júnior! Uh! Yeah! Me tem motivos pra sonhar Ou deixe-me só Pra pensar como seria bom Se eu fosse livre de verdade Se eu fosse livre de verdade Me tem motivos pra sonhar Ou deixe-me só Se eu fosse livre de verdade Mas não quer duvidar Mas não quer duvidar Mas não quer duvidar Mas sem a duvida Eu mandar de nós E nós E nós Jalilão! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.